O avanço da vacinação contra a covid-19 permitiu a retomada de vários setores que tinham sua força no atendimento presencial. Um dos que mais comemora a reabertura é o de bares e restaurantes. De acordo com dados da Abrazel, entidade que representa o setor, 34% dos estabelecimentos já registraram lucro no início de 2022. É a primeira vez desde o início da pandemia que há mais empresas com lucro do que com prejuízo. Para a diretora da Fespal Food Service, Clélia Iwaki, resiliência foi a palavra-chave durante o período de portas fechadas. São números muito positivos, especialmente se considerarmos que esse foi um dos setores mais afetados pela pandemia e que refletem agora um momento de retomada do mercado de alimentação fora do lar. Essa rápida recuperação deve-se à sua resiliência e adaptação durante a pandemia e que agora se somam à reabertura total dos estabelecimentos. Os clientes estavam ávidos para voltar a ter a experiência de comer fora de casa. Clélia acredita que a alimentação fora do lar é uma experiência sensorial e, por isso, o retorno do presencial é de extrema importância. Neste cenário, a Fespal Food Service e a Fespal Sorvetes reúnem profissionais do setor em um evento híbrido no mês de junho. A diretora explica. Nós somos a principal multiplataforma do setor de alimentação fora do lar. Com isso, oferecemos o futuro do food service em um único lugar, com tendências e soluções para os players que querem acompanhar a retomada do mercado, além de fomentar o fortalecimento e a evolução do setor. Nessa edição, a nossa expectativa é reunir mais de 50 mil visitantes de todo o Brasil e 1.800 marcas expositoras. Os eventos são voltados a proprietários, empreendedores, presidentes, diretores, gerentes, consultores, chefes de cozinha. A Fespal Food Service e a Fespal Sorvetes serão realizadas no pavilhão Expo Center Norte, de 7 a 10 de junho, em São Paulo. O credenciamento é gratuito e pode ser feito através do site fespalfoodexperience.com.br. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Renê Almeida.